Tem um pessoal aí já incumbido nisso, então já falo aqui pessoal, venham, que vençam melhor, estamos aguardando, tudo bem? É, tem um pessoal aí que falou que vai vir pra cima, cara, tem já monitorado, falaram que sabe onde é a casa dele, que vai pegar mesmo, que tem um povo na missão aí, então estamos aguardando. Inclusive, o carro tá aí, eu vim com o carro adesivado dele pra ver se de repente aparece alguém aí na frente. Você é louco? Tô de burro, caralho. Eu sou só o gordinho que apresenta aqui, mano. Não, mas vai ser lá fora, cara. Vai ser lá fora. Você é louco, quer coisa? Envolve o GG aí, cara. Não, já vou descer com o GG na frente. O GG como tá fortinho, é escudo bom. Tô de boa, agora tá aqui só pra dar risada. E, mano, você falou do Datena também, né? O que que tem no Datena lá, mano? Putz, cara, então, com essas ameaças que chega pro delegado Palumbo aí, chegou também pro Datena, cara. Tipo, alguma coisa assim de ameaça contra ele e tal. Pó que, cara, acho difícil, né? Tentar a sorte com ele. E Datena, tamo junto, tá? É um grande irmão do delegado Palumbo aí. Datena, não. Nossa, meu. Outra coisa. Putz, meu, você... Parece uma coisa, você brincou, meu, a Priscila aqui falou, meu Deus, ele é louco, eu não falei nada disso. Eu falei, não, ele acabou de falar que é zoeira dele, pô. Ela é casada, pelo amor de Deus, cara. Não, mas não era dela que eu tava falando, só peguei o nome dela. Ah, tá aí, viu? Pronto, é o primeiro nome, maior que azar, hein, meu? É uma grande amiga lá. Grande amiga mesmo. E outra, não falei... Ah, não, eu falei zoando, né? Nossa, ela é linda. É. Não, então, uma que já é mentira, né? Eita, porra. Por que você está andando de fuzil? Quem perguntou isso daí? Caramba, não, não precisa falar não. Seguinte, estou andando porque... Como agora chegou essas ameaças, eu ando bastante armado, bem armado, né, meu? No mínimo, duas armas, um monte de carregador. Já que falaram que vão pegar o delegado, dar tiro de fuzil, quem tem que habilidade, então vamos, né, equiparar. Andando de fuzil agora também aí. Quer dar tiro de fuzil, vai tomar tiro de fuzil também. E aí é que vença o melhor, né? Quem pode mais, chora menos. Estamos aí aguardando, né? Viviana e Graciano, boa noite.